A falta d'água, energia, transporte coletivo e dentre outras reivindicações levou os moradores do bairro Planalto, próximo ao conjunto Raul Bacelar em Parnaíba a fechar a avenida que dá acesso à Lagoa do Portinho como forma de protesto. Os manifestantes criaram uma espécie de barreira e tocaram fogo. A gente estava morando aqui já há 12 anos, entendeu? A gente vive aqui sem energia, a água a gente lutou, lutou, conseguiu. A água agora está do jeito que está, a luz agora está do jeito que está. Não tem, a nossa rede está aí, daqui a pouco você pode ir conferir. É todo dia na gambiarra, todo dia com fio emendado, pauta, a gente mantém nisso há 12 anos aqui e fazendo baixo assinado, fazendo tudo enquanto para que eles consigam colocar esses postos. Nada de colocar até hoje, só promessa, vem em média e tal dia a gente vai colocar e nada. São aproximadamente 40 famílias que sobrevivem no local. Toda a energia era fornecida de forma clandestina, já que, segundo eles, a Eletrobras nunca se interessou de beneficiá-los com a energia. Durante o manifesto, os moradores pediam a presença de um representante da Eletrobras com as devidas soluções. A gente já perdeu as contas, de quantos televisões a gente já queimou, já queimou só, já queimou o ventilador, não segura nada. Aí, pelo menos assim, a gente queria, pelo menos essa fraquinha mesmo, para poder clarear a noite, botar um ventilador mesmo fraquinho para a criança, porque é horrível a situação aqui, a gente só quer que eles, a gente não está dizendo que não vai pagar a energia, a gente quer pagar, mas que eles botem o poste e liguem a energia, que é só isso que a gente quer, a gente não quer nada mais do que o nosso direito. Neste exato momento, a população pede socorro e principalmente a atenção por parte da Eletrobras. A população interditou aqui a rua e o grito é simplesmente de socorro. Eu tenho um filho de um ano e quatro meses, meu filho não dorme no escuro, aí já vai ficar difícil, porque você acender uma vela dentro de casa, fica aquela fumaça, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Para você tomar uma água gelada, você tem que deixar a geladeira ligada e olhe lá o dia que ela gela, porque a energia já não era boa. E sem energia, de jeito nenhum, como é que a gente vai viver? A manifestação durou pouco mais de duas horas, somente com a chegada da polícia. Os manifestantes resolveram deixar o local. É pouco problemático, eu já conversei com um deles aí sobre o que eles fizeram aí, eles falaram que é o direito deles sobre a movimentação sobre a energia elétrica, que eles se encontram no momento, mas daí não dá direito eles destruir as ruas querendo os direitos deles, né? Eu acho o descaso da Eletrobras, porque você não pode fazer isso com a população, você vir de forma arbitrária, cortar a luz de mais de 50 famílias, né? E deixar por isso, né? Nós temos que agora ir conversar com o diretor regional da Eletrobras e saber quais são as providências que ele vai tomar, porque da forma que foi feito aqui não pode ser feito, né? Nós vamos conversar com ele e dependendo do que essa conversa que nós vamos ter com ele, dependendo do que ele vai dizer, a gente vai tomar outras medidas. Mas da forma que está, não pode ficar.